Olá amigos, eu sou o Rangel Adenion e falo de Feira de Santana na Bahia. No vídeo de hoje vamos abordar a técnica de enxertia com o cavalo desplantado. Eu já faço há algum tempo, existem algumas pessoas que falam que acham que não dá certo, outras pessoas falam que acham que dá certo. Então eu vou estar fazendo a enxertia com os cavalos desplantados, mostrando a vocês algumas cores que eu estou fazendo e depois vou mostrar o resultado 30 dias depois de fazer esses enxertos. Então vamos de técnica de enxertia com o cavalo desplantado. Já vamos fazer o acompanhamento dessas aqui. Eu acredito que tenha uma média de 150 plantas, aqui já faquinha de enxertia e cola, para fazer a desplantada melhor com cola, por conta do apoio da mão. Então vamos de enxertia e desplantada. O primeiro material genético que eu vou utilizar é o material genético de uma Guarapitanga. planta extremamente grande e multi pétalas, né? O cavalo tem que ser muito bom para abrir e você vê que o material genético dela está bem maduro, né? Aí como é que eu procedo aqui, né? Eu vou tirando os pedaços, fazer a selagem da parte de cima, palitinho, aí você faz de várias, né? Vai tirando aqui, ó, e vai selando a parte de cima, né? Você evita a proliferação dos fungos na parte superior. Você já tem uma selagem, né? Aqui, ó, já tem uma brotação, isso aqui já facilita para quando for fazer o enxerto. Já tem uma brotação aqui feita, né? Deixa aqui, aí vai fazendo. Sucessivamente. Cada pedacinho que eu tiro para enxertar, né? Eu já selo a parte superior. De baixo eu deixo que eu vou ter que fazer um segundo corte. Você vê que tem várias gemas ou merestemas, como eu preferir chamar. A gente continua aqui, ó. Uma proteção para o dedo é sempre importante, né? Para evitar cortes nos dedos. Não pense que não aconteça. Isso acontece, sim, com bastante frequência na vida do apaixonado por rosa do deserto, que gosta de estar fazendo enxerto. A gente vai. Aí nós vamos, né? Dar o corte no cavalo desplantado. É isso. Passinho assim, gente. Vamos escolher um que cole e fica quase exato. Dá para fazer com cola também. Aqui ficaria legal também com fita de enxertia, tá? Mas a fita de enxertia para a planta desplantada já não é uma técnica muito boa de fazer. Porque não dá apoio. É uma técnica boa para cola. Para você fazer desplantado, não fica legal. E que a gente já vai fazer um acompanhamento, né? Da quantidade de enxertos que vão pegar. Aqui, ó. Pressiona bem com essa posição de mão, como eu já mostrei em outro vídeo. E pronto. Aqui é só passar a cola em volta. E aí ela faz o trabalho. Não pode perder. É o contato, né? O corte tem que ser um corte único e reto. Tanto embaixo quanto em cima. E segurar. Segura um pouquinho. Ó. Já foi, né? Tá colado. Aí agora aqui é só você dar uma... Uma limpadinha no... No caudex, né? Que vai... Pra ficar... Já com a... Com a aparência melhor. Já vai dar uma levantada nele, né? Pronto. E é só selar. E já foi. Voltar para... Ele não será... Elas não serão plantadas ainda hoje. Né? Aqui eu vou fazer umas... 10, 12, 14... Essa cor aqui agora que é Guarapitanga. São 14 cores. Que eu vou estar fazendo dela. Dar uma seladinha com cola. Já tinha cortado antes. Né? Aí você faz mais um corte aqui pra limpar. Né? Vem com... O material... Que também já tá, ó. É... Já vai estragando, né? Já vai... Esqueci o termo agora que uso. Já vai... O material já vai oxidando. Essas plantas já estão 15 dias fora da terra. E olha como algumas ainda tem bastante seiva. Né? Algumas ficam oxidadas, como foi a anterior. E essa aqui tá com seiva. Aí você vem, ó. Já tinha dado um corte. Faço um outro corte aqui. Já saiu uma parte da... Da seiva, né? Da planta. E agora eu venho aqui, ó. Olha como tá oxidada essa parte. Né? Eu dou uma limpada aqui também, ó. Pronto. Continua saindo seiva aqui, ó. Nesse caso aqui dessa planta que tá jorrando seiva, eu vou utilizar o papel pra dar uma diminuída. Senão a cola não pega, tá? Se você puder evitar o papel, é sempre bom. Não vejo muita diferença também não, né? Mas tem gente que diz que não gosta de usar o papel. Eu uso e não tenho problema. Cola de um lado, cola do outro. E aí, ó. Espalha com... Você vê que tá quase no limite, né? Do cavalo pro cavaleiro. Eu tentei a primeira vez. Tentei a segunda. Você viu que o corte não saiu legal. Eu tentei a terceira. Né? E aqui é só segurar um pouquinho, ó. Quatro dedos no cavalo junto com o punho. E o dedão segurando igual um joystick. Pressionando. Aqui você consegue fazer pressão total. Até o tempo da cola secar. Aqui agora já foi, ó. Tá pronto aqui. Mais um pronto. Agora vamos de T21. Uma amarela linda, como você tá vendo aí. No lado da tela. Essa é a segunda cor que a gente vai tá enxertando. É uma planta que tem uns gás também largos. Amarela com um detalhezinho. E aí segue o trabalho. Vamos que vamos. Concluindo aqui mais um a cor. Vamos de Paradise. Mesmo após 15 dias de planta desplantada, ainda sai um pouco de seiva. Pra você fazer com cola, é interessante que seque. Mesmo você tirando depois mais um pedaço, mas ainda fica muito úmido. E a cola solta. E a cola solta, né? Pra cola, é interessante dar uma secada. Se você for fazer com fita, aí não tem problema nenhum, não. Você dá uma... É... Um segundo corte. E aí você faz com a fita sem nenhum problema. Mas aqui, ó. Aqui eu já tô segurando de outra maneira. Né? Segurando de outra maneira, outra pegada. Com o dedão por baixo. Ao invés de tá segurando o enxerto por cima. Eu tô segurando o cavaleiro com esse dedo. Essa aqui é a terceira cor de hoje que eu tô concluindo. Fiz 14 Paradise. Vocês estão vendo aí. Maravilhosa. Vamos agora de TS 310, né? Uma cor muito bonita. Como você está vendo aí. Do lado da telinha. Né? Como já falei. Enxerto de cola. Eu acho interessante o uso do papel. Né? Quando é um enxerto de... Pressão. Você pode tirar. Cortar o galho. E depois tirar mais um pedaço. Porque aí para de sair seiva, né? Mas não seca totalmente. Né? Mas no de pressão não tem problema. Sendo de cola como a gente tá fazendo. Aí já dá um pouquinho mais de trabalho. Pra cola pegar. E isso é que muita gente tem dificuldade. Você vê que esse galho já tá com brotação. Estava do próprio galho. Né? Aqui pra ser replantada. E a gente vai fazer o acompanhamento dessa... Dessa pega, né? Pronto. Aqui já são os que foram plantados. Dessa linha pra cá. É toda... Todos esses foram replantados. É... Da Barbie pra cá, ó. São esses novos enxertos, tá? Vamos acompanhar como é que vai ser o resultado deles. Ainda tá muito frio, mas vamos ver. Hoje, 14 de setembro, né? Foi feito no dia 14 de agosto, né? De 2020. E olha como é que estão aqui, ó. Os enxertos... Feitos... Com a planta desplantada, né? Então, o índice de pega é muito parecido com o da planta desplantada, né? Alguns com poucas brotações, outros com mais brotações. Ó, começando ainda a brotação. A gente tá em setembro, mas tem muita chuva. Tá chovendo direto. Não para de chover. Então, é isso aí, gente. O resultado do experimento. Tem uns galhos ladrões ali também. Essa ainda não começou a ter brotação, mas tá firme. Né? Com conta do frio que tá tendo também. Atrapalha bastante. Olha a brotação. Brotação. E é isso aí. Todas praticamente aqui brotando, né? Pouca ou muita brotação. Mas está tendo brotação já. Então, o que eu digo pra vocês, né? Essa aqui tá murchando, ó. Provavelmente vai perder. Perdeu. Aqui. Mas o início é muito pouco. É das plantas que não brotam. É isso aí, gente. Todas firmes aqui, ó. E é isso aí. Valeu? Esse é o resultado do experimento. Como vocês puderam verificar, o resultado é excelente, né? Eu mesmo não vejo diferença, não noto a diferença entre os enxertos feitos com as plantas plantadas e as plantas desplantadas, né? Então, vai muito da necessidade que eu tiver no momento, né? Não tô dizendo que você precisa desplantar a planta pra fazer enxerto. Mas, se caso você tem uma planta que você queira enxertar desplantada, se for necessidade, você pode fazer. E o resultado será muito bom. Valeu? Quem não foi inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho. Quem quiser fazer parte do clube de membros, seja muito bem-vindo. Valeu? Aquele abraço.